Quando um jogo é 4x0 é até difícil falar do goleiro, mas o fato é que o Ângelo do Campo Mourão fez por merecer. Quando o jogo ainda estava 3x0 para o time de Campo Mourão, o Foz pressionava e tentava voltar para a partida, e foi aí que o Ângelo apareceu. Em uma sequência de duas boas defesas, ele evitou que o Foz fizesse o primeiro gol e voltasse para o jogo. Primeiro foi no chute do Biel, que ele fez o goleirão ir no canto buscar. Na sequência, o próprio Biel tentou de novo. Dessa vez cara a cara, e o Ângelo salvou mais uma vez. Por isso, essa bela sequência de defesas leva ao prêmio de defesa Vedacity da semana.